Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O site Tendência lança hoje o programa Michael Borges com Vida Estaremos durante todo esse verão aqui diretamente do Hotel Samburá na Praia do Imbé Gravando programas, batendo papo com amigos, músicos, cantores e bandas E hoje, para esse primeiro programa, programa de estreia Michael Borges convida o cantor Carlos De Lucas Seja muito bem-vindo, meu velho Prazer, meu irmão, estar aqui contigo, bacana, boa estreia Que seja um programa maravilhoso aí pra todo mundo Cara, muito bom, muito bom mesmo Cara, vamos começar essa entrevista, esse bate-papo, bem pelo começo mesmo Com quantos anos o Carlos De Luca começou a cantar? Descobriu que sabia tocar viola e queria levar o teu som pra galera Cara, eu comecei bem cedo, na verdade, cedo ali na pré-adolescência Por brincadeira mesmo, uma bandinha de escola, de amigos, uma bandinha num verão E ali começou a paixão por música e o interesse de querer cantar E nesse meio tempo comecei a dançar em Invernada de Dança, CTG E ali eu fui conhecendo os concursos, intérprete vocal, festivais de música gaúcha E comecei a aprimorar, a buscar mais conhecimento e participar desse concurso Foi ali o meu começo, dentro do CTG, dentro da música gaúcha Cara, bacana Então, já que tu entrou nessa história assim, da música gaúcha Eu acho que a tua influência, pelo que tu falou, que tu começou muito cedo A tua influência musical, ela veio também do tradicionalismo Quando tu era pequeno, tu cresceu num ambiente que escutava qual estilo? O que tu ouvia quando era pequeno? Teus pais Cara, eu sou geração 90 ali, né Então, eu sou natural de Rio Grande, Rio Grande, o nativismo, a música gaúcha Ela é bem forte, né, a influência da música gaúcha lá Ouvi desde criança a música gaúcha Mas acabei tendo um contato mais forte ali na adolescência mesmo, dentro do CTG Na infância eu lembro da minha mãe Minha mãe foi uma influência maior, assim A mãe ouvia muito pop dos anos 80, né Queen, Madonna Então, tipo, B-G's Que foram as referências musicais que acarretaram até o trabalho que eu faço hoje, né Que é essa mistura da música gaúcha Que eu fui desenvolver ali no início da minha juventude, da adolescência Com aquelas influências já de infância mesmo lá Quando era piazinho, em casa a mãe ouvindo os discos que ela gostava de botar Pra fazer a faxina em casa ali, curtir Sim, cara, é Eu também, quando eu era pequeno, dancei desde os 6 anos de idade Tu sabe muito bem disso Em CTG E a minha influência também Eu cresci ouvindo, assim, música regional mesmo O tradicionalismo Então eu acho que Cara, eu quero pedir agora Fazer um pedido pra ti, já que tu tá com o violão na mão aí Faz uma música desse tempo, assim, que tu Que tu ia pra rodeio, que tu cantava nos festivais, assim Tem uma bem clássica aí, que com certeza o pessoal todo deve conhecer Das roupas velhas do pai Queria que a mãe fizesse Uma mala de garupa Uma bomba e sem me desse Queria boinas e alpargatas E um cachorro companheiro Pra me ajudar a tocar vacas Com o meu petiço sogueiro E de ter uma tabuada E o meu livro Queres ler? Vou aprender a fazer contas E algum bilhete a escrever Pra que a filha do seu vento Saiba Que ela é meu bem querer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer Quero gaitar De oito baixos Pra ver o ronco que sai Botas fintios no alegrete Esporas no íbero cai Lenço vermelho e goiaca Compradas lá no Uruguai É pra que digam Quando eu passe Saiu igualzito ao pai É pra que digam Quando eu passe Saiu igualzito ao pai E se Deus não achar muito Tanta coisa que eu pedi Não deixe que eu me separe Deste rancho onde eu nasci Nem me desperte tão cedo Do meu sonho Do meu sonho de morir E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui E de lambuja permita Que eu nunca saia Daqui Cara, que a gente nunca saia daqui E que seja sempre essa alegria Com essa vista maravilhosa Que a gente tá hoje Lembrando aqui Direto do Hotel Samburá Na Praia do Imbé Então, Carlos Eu cresci também Ouvindo esse estilo musical Assim Meu, minha família Meu tio foi o intérprete vocal Cantou Cantou muito 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 rodeio E ganhou Muito rodeio Quero inclusive mandar um abraço Pra ele Tiago Senna Um abraço Mas e hoje, Carlos? As tuas influências Hoje Me diz o que que tu O que que tu curte ouvir Quando tu chega em casa Tu bota aquele fonezinho O teu momento O que que tu gosta de ouvir Cara, eu ouço muita coisa Na verdade, né Muita coisa velha Muita coisa nova Tenho ouvido bastante Coisa nova Os lançamentos novos aí Do pessoal Gosto muito da música Feita no Brasil em geral, né Sou um fã da música brasileira Da MPB Do rock nacional E da música gaúcha Da música nativista Então, essas são as minhas influências aí O pessoal que tá tocando bastante Vitro Clay O Armandinho Influência geral aí Que é um cara que tava aí Na praia direto Lembro quando era piá Vivia aí tocando Foi bandas referências Chimarruts Papas da língua Serginho Moá, né O Armandinho O Armandinho, né Enfim Então, são esses lançamentos novos aí Da nova MPB Essa galera do pop nacional aí Que me influenciam bastante Hoje Que eu tento pegar As sacadas As tendências e tal E trazer um pouco Pra mim a verdade também Que é Que é essa pegada também Da linguagem mais regional Também junto com uma linguagem mais Poética De questão O meu trabalho Realmente ele fala do cotidiano As minhas músicas autorais Ela é do cotidiano São de experiências Vividas por mim Vividas por amigos Que eu relato Nas minhas músicas Então É sobre isso que eu gosto de falar Então, ouvir música brasileira No geral É o que me influencia bastante Cara, eu acho que tá vindo Uma safra bem boa, né Cara Porque durante um bom tempo Eu sou do sertanejo Mas durante um bom tempo Era só sertanejo Sertanejo, sertanejo Chegou uma hora que Que a gente O pessoal tava querendo Uma coisa nova E agora tá vindo Bastante coisa nova, cara O que que tu diz aí Principalmente Esse novo estilo Que a Hungria Tá trazendo Sabe É o Smith Me diz o que que tu acha Dessa nova geração Eu acho que tem muita coisa boa, né Cara O sertanejo Ele Ele monopolizou ali O mercado, digamos assim Durante uns bons anos aí, né Mas eu acho que O fortalecimento da internet Né, cara No Brasil A internet já tá há um tempo Mas ela custou A virar Por exemplo Fonte Hoje a gente tá aqui Sendo transmitido pela internet Tá entendendo Antigamente Tu só teria programas assim Na televisão Então a televisão Meio que comandava o mercado E hoje a internet Ela dá essa Acessibilidade A qualquer pessoa A fazer música A poder postar o seu trabalho Ali na internet No Spotify No YouTube E também dá acesso Pra que as pessoas Possam assistir E usufruir de outros De outros segmentos musicais E o Brasil A miscigenação brasileira Já na cultura Em geral Na raça brasileira Ali Ela é bem plural, né Cara Ela não pode ser muito singular Só num segmento Isso hoje se demonstra Hoje tu vê aí a molecada Ouvindo rap Bastante O rap voltando Aí o trap A nova MPB Com o Kelly Smith A música pop Com o Victor Clay Com o Thiago York Ana Vitória A nova MPB também Então isso tem aberto um leque A internet Acho que é o divisor de águas Isso tudo Assim Fortalecimento da internet Pra que as pessoas Buscassem E pudesse também mostrar Arte De diversos outros segmentos Isso é É porque antes Antes não tinha Essa mídia Grátis Que tem hoje, né Ou tu tinha grana Pra lançar o teu trabalho Lançar o teu som Ou tu não lançava Tu matava aquele teu sonho, né Não que necessariamente Não se precise de um investimento Hoje, né Na música em geral Como qualquer trabalho Se tu for montar uma empresa Tu vai precisar de um investimento E na música Pra que ela chegue Pra maior número de pessoas Precisa de um investimento É claro Mas hoje facilita Porque se tu é um moleque Tu tem 14, 15 anos Tu faz um som Hoje tu consegue Uma plaquinha de áudio No teu quarto Gravar uma música, sabe Com os plugins Que tem aí na internet Disponível Tu consegue produzir Um trabalho De um nível bom De um nível Uma qualidade bacana Que tu pode disponibilizar Na internet gratuitamente E se der sorte Ou teus amigos Enfim, tu conseguir mostrar Pros teus amigos A música vai indo, né Então não precisa Necessariamente do investimento Claro que o investimento É meio fundamental Pra quem quer Chegar um pouco mais longe Mas não A internet facilitou isso, né De qualquer pessoa Poder Qualquer artista Pô, toca um violão Faça música e tal Antigamente tu ficava Esperando alguém te ver Pra tu gravar Entrar numa gravadora E gravar um disco Hoje no teu quarto Tu faz isso, né Sim E eu acho que Antigamente, cara Era Tu vai pro programa tal É 30 mil Pra te cantar Um minuto Da tua música E hoje em dia Na internet O investimento É muito menor Pra te alcançar Um número de pessoas Maior ainda Então eu acho que Música regional Logo após Comecei a tocar em barzinho Ali, né Ali com meus 18, 19 anos Comecei a tocar em barzinho Ouvi outras coisas E tocar outras coisas Aí foi aumentando O meu leque A minha visão de composição Então, cara, foi ali Eu admirei muito E tu foi um cara Mas tá muito mais fácil Malma Enfim, são parceiros Que fazem algumas músicas comigo E esse DVD A gente gravou No formato Que eu mais apresento, né Eu trabalho há muito tempo Fazendo voz e violão Daí que eu pensei Pá, cara Eu queria gravar Meu primeiro trabalho De audiovisual ao vivo Algo que fosse mais perto Do meu verdadeiro Que eu mais apresento Então foi assim Eu fiz um DVD Voz e violão Eu uso Toco mumbo também No DVD Um bumbinho no pé E tenho a participação Do Paraguaçu Severo Que toca um piano Teclado ali Então ficou nesse formato As músicas De voz, violão E piano ali Com um bumbo percussivo Pra dar uma levada Na música E esse DVD Como eu disse São só músicas autorais A gente vem divulgando ele aí Tá todo disponível Em todas as plataformas digitais Spotify, Deezer iTunes, Play Store Ali em geral Tá também Os vídeos dele Tá um a um Ali no meu canal Do YouTube Ali Que é Carlos Deluca Oficial Então só Quem quiser procurar lá Também na fanpage Também tem Tem o DVD Também Algumas faixas lá Então é isso, cara Sempre buscando levar Porque tu sabe como é O cara que é compositor A gente quer faz música Não é pra gente Sim O mais legal de fazer música É ver ela entrando Na vida das pessoas E tomando um outro significado De quando tu fez Tomando significado Na vida daquela pessoa Então O bacana de fazer música É isso Então não adianta também Fazer e não lançar E não gravar E isso também foi Um incentivo A eu gravar esse DVD Porque eu tinha muita música Guardada já E eu Cara, preciso Lançar essas músicas Até pra poder virar a página E entrar em outra proposta Em outras composições Daí foi essa ideia Lançar, botar pro mundo Jogar pro mundo E tá aí É cara Eu comecei A minha carreira Eu comecei com 16 anos Mas eu acho que foi com 18 anos Que eu comecei a escrever mesmo Que eu me descobri Assim no mundo da composição Né cara E Pra mim É muito legal É muito gratificante Eu fazer uma música E botar essa música pra fora Cara Eu sinto a necessidade disso Porque uma vez aconteceu comigo Uma menina lá de Santa Maria A Luciane A Luciane Ela chegou pra mim E me mandou uma mensagem Falando assim Eu tava pra baixo Um monte de coisa Dando errado na minha vida Meu pai doente E coisa assim E por incrível que pareça Eu escutei Eu achei na internet Pelo patrocínio Que a gente Eu escutei essa música E essa música me acalmou Ouvi a tua voz Me acalmou Eu esqueci dos meus problemas E era uma música minha Música eternamente Sabe E eu peguei e falei Cara Pô que legal Que legal né Pro compositor Isso é o melhor É o melhor É o sentido da música É esse né Ela entrar na vida das pessoas Fazer diferença na vida das pessoas Eu sempre digo Que a música é transformadora A música muda Eu vim De um bairro Em Rio Grande De uma vila Que parte dos meus amigos Ou são drogados Ou estão presos Ou alguns estão na batalha Graças a Deus Venceram também Então E a música foi o que me fez vencer Então tipo Poder fazer música E ver ela fazendo Essas mudanças Também na vida de cada pessoa Assim que Aonde ela chega É Cara O melhor sentido da vida Né cara Deus dá um dom pra gente Que graças a Deus Foi fazer música E a gente poder lançar Para as pessoas E as pessoas Mudarem a vida delas De alguma forma Também é maravilhoso Então escolhe uma música Aqui desse DVD E faz pra gente Uma composição sua Cara Uma música legal aí É Mas Bar Que mistura A minha influência Da música gaúcha Com a música pop Mas Bar Então tá aí no DVD Eu digo bar Quando algo me assusta Eu digo bar Quando estou feliz Eu digo bar Quando fico surpreso Dizemos bar Para tudo que é tri Eu digo tri Quando algo é maneiro Eu digo tri Pra expressar Quando curtir Mas Bar Capaz Que tri Que bagulho Afu Mas Bar Anra Meu guri É o jeito Do sul Digo capaz Quando algo me espanta Digo capaz Para agradecer Digo capaz Em questionamento Digo Anra Tem afirmação De saber Mas Bar Capaz Que tri Que bagulho Afu Mas Bar Anra Meu guri É o jeito do sul Mas Bar Capaz Que tri Que bagulho Afu Mas Bar Mas Bar Aham Meu guri É o jeito do sul É o jeito do sul É o jeito do sul Mas Baloco Velho Bom demais O nome da canção Então Mais Bar Que tá lá no teu canal No Youtube Carlos Deluca Oficial Também vou fazer O teu merchan aqui Sigam ele no Instagram Arroba Carlos Deluca E também lá no Facebook Carlos Deluca Page É isso aí É isso aí O jeito mais fácil De achar O jeito mais fácil De achar Só botar colecionador De sonhos Que vocês acham tudo Botar ali no Spotify Para ver as músicas Colecionador de sonhos Ao vivo Vocês acham No Facebook Colecionador de sonhos Instagram Colecionador de sonhos É o jeito mais fácil De achar Então tá Carlos Eu quero saber de ti Agora Essa música Que eu tava vendo Aqui no teu DVD Eu acho que foi O primeiro clipe Que tu gravou Da música até o fim É cara Esse foi um clipe Que a gente gravou ali Em 2011 Acho que foi Numa época que era Um pouquinho mais difícil Fazer clipe até Mas foi o cara O divisor de águas Na minha carreira Foi o lance Onde eu parei De sonhar Em viver de música E foi onde eu comecei A viver de música Então esse clipe É muito importante Na minha vida E foi um clipe Muito bacana de fazer É uma época Que a inocência imperava Que a gente sonhava Em ser um rockstar E ele foi Ele foi bem visto também Eu acho que O grande lance Ele tá Nessa magia Do cara ser o sonhador Porque naquela época Eu me lembro Que essa música Todo mundo conhecia Ela tocou muito E o cara não pode Perder a essência De ser aquele sonhador Com certeza Esse cara nunca perde Tanto que o nome Do meu DVD É colecionador de sonhos Por esse motivo Por ser um cara Que coleciona muitos sonhos E gosta de buscar E tentar realizá-los Da melhor forma possível E esse clipe Era um sonho Era um sonho De gravar um clipe Ter o primeiro O primeiro audiovisual Do meu trabalho E ter realizado Ele foi muito bacana Foi também um clipe Que a gente chegou Na televisão Chegamos em bastante rádio A música chegou Tocou bastante rádio Então foi bem bacana Foi como eu te disse Um divisor de águas Na minha vida A partir desse clipe Começou a existir Carlos Deluca Então foi bem bacana mesmo Então eu quero pedir Pra te tocar um pedacinho dela Até o fim Até o fim Eu acreditei Que dava sim E por você eu fui Por você eu quis Ir até o fim Eu apostei No final feliz E lutei por ti Lutei por mim Valeu tudo o que fiz Eu agradeço a Deus Por me dar você E nada E nem ninguém Vai dizer que é impossível A gente se dar bem E nada E nem ninguém Vai dizer que é impossível A gente se dar bem Muito bom Ela foi muito visualizada no YouTube Teve quantas visualizações Essa música? Ah cara Eu nem sei Na época tinha umas 10 mil Hoje eu nem sei mais Como é que ela tá Mas foi bacana Porque tipo Hoje 10 mil Que é muito louco Talvez quem olha hoje Não entenda Mas botar cara Na internet Que eu digo que é uma coisa Muito recente Isso foi em 2011 Fazem 7 anos Há 7 anos atrás 10 mil visualizações Na internet Era visualização Cara Sim eu sei muito bem Porque naquela época Eu lançava um vídeo E tinha 100 visualizações Daí eu vi o tempo Pô 10 mil Seria tipo 100 mil hoje É cara Eu lembro que eu também lançava Os outros vídeos ali Os meus primeiros vídeos Quando o cara batia ali 300 views ali O cara ficava Bá 300 pessoas viram meu vídeo Daí quando teve aquele lá Que deu uma bombada assim legal Bateu os 10 mil Eu digo Bá que massa A gente tá chegando né As pessoas tão aderindo E eu acho que é muito disso Essa música fala disso De sonhos De lutar Acreditar Não deixar que nada Impeça a gente De correr atrás Dos nossos objetivos Dos nossos sonhos E talvez tenha sido isso A sacada dessa música As pessoas terem se identificado Com a mensagem né É bacana cara Olha só O que O que que tu tá preparando Para os teus fãs Para os teus seguidores Para esse ano de 2019 Cara Agora eu quero ver Se a gente consegue lançar Um single novo aí No primeiro trimestre do ano Agora se possível No verão Tô trabalhando para que seja Possível no verão Tô começando a reativar O meu canal Fazia bastante vídeo Dei uma parada Um pouco nos vídeos Do meu canal Começando a reativar agora Até essa semana Entrou vídeo novo Então Quem quiser conferir Só procurar lá Colecionador de sonhos Carlos Deluca Enfim Vocês vão achar Então é esse o lance Cara Eu quero estar Esse ano eu quero ver Se eu gravo pelo menos Uma música por trimestre Sabe Foi uma coisa que eu Fiquei muito tempo Parado assim Na questão de lançamentos Eu acabava fazendo vídeos Coisas mais caseiras Assim né Pro meu canal Pra minha página E acabei não focando muito Em lançamentos de música Daí Foquei no DVD Lançamos o DVD Tô trabalhando o DVD agora Mas quero a partir desse ano Agora de 2019 Todo trimestre Um lançamento novo Com uma proposta bacana Pra galera Tá curtindo E vai vir clipe também Dessa música? Ah com certeza cara Com certeza Não tem como hoje O cara trabalhar Uma música Sem trabalhar clipe junto né E nem que seja Ali os lyrics vídeos ali Com as letras das músicas E tal Web clipe Mas vai vir Todos todos A ideia é vir com clipe aí Tentando sempre Fazer um clipe bacana Cara E eu posso pedir Um pedacinho dessa música Desse novo som Que vai chegar aí? Com certeza cara Essa canção aqui Se chama Vivo em ti Fiz uma viagem Para te esquecer Mas a todo instante Lembro de você Imaginando Só nós dois aqui Em outros copos Eu tentei fugir E foi fugindo Então que descobri Que uma boa história Não termina assim Sem um final feliz Se te faz chorar Se te faz sorrir Se te faz sorrir É porque o amor Ainda está aqui Se te faz vibrar Se te faz sentir É porque o amor É porque o amor Ainda está aqui Vivo em ti Vivo em ti Fiz uma viagem Para te esquecer Cara Comigo E eu queria te agradecer Por ter encarado Essa estreia Junto comigo Foi muito bom Eu que agradeço O convite Eu sempre digo Que é difícil O artista independente Ter espaço Para poder mostrar O seu trabalho Então todo o projeto Que é feito Para isso Tem o meu aval E aval Acho que de qualquer artista Queria agradecer O teu convite Que é meu irmãozão Meu camarada Então não precisamos Rasgar seda Porque a gente já sabe Um cara que tem um pelo outro Quero dizer para o pessoal Do Tendência Que vocês estão em boas mãos O Michael Um cara fiel Com certeza Fino De um trabalho maravilhoso Muito obrigado Pela recepção aqui Muito obrigado Até o Samburá Obrigado do programa Tendência E espero que seja O primeiro de muitos Vida longa E sucesso Se Deus quiser No lançamento Dessa música nova A gente te chama de novo E vai contar a repercussão Dessa moda boa Demais É isso aí Então eu quero desejar Desde já Um feliz ano novo Para todo mundo Que está assistindo Esse vídeo Quero falar também Que nós estaremos aqui No Hotel Samburá Na cidade do Imbé Gravando outras entrevistas Com outros cantores E bandas Aqui do nosso Litoral Norte E você é o nosso convidado Para assistir Compartilhar com seus amigos Um abraço E até a próxima Se Deus quiser